E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? E galera, vocês não tão loucos, entendeu? O título não tá errado, vocês não tão chapados, fiquem tranquilos. Exatamente, eu tava jogando no Windows, instalei o MC5 aqui no meu notebook, porque eu taquei mais RAM aqui nele e falei, vamos ver se essa bodega vai rodar. No fim acabou rodando, só que assim, eu joguei sem teclado, só com teclado do notebook, né, que é zoado. Joguei sem mouse, foi só pra fazer um teste e aproveitar e experimentar um gravador aí que o CPT América tinha indicado. Galera, o jogo foi um desastre, eu pretendo começar a jogar MC5 no Windows, mas terei que recomeçar tudo, cara, porque a última vez que eu joguei um jogo no Windows Foi o CS 1.6, quando eu tinha uns 16 anos, o mais, assim, a última experiência que eu tive, né? Então faz muito tempo e eu teria que investir em um teclado, em um mouse da Razer de preferência. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu devo também, é, trazer gameplays de Windows? Ou você fala, não, WordApp, só Android, tá bom, tá tranquilo, tá favorável? Ou então não? É, exatamente, traz dicas aí, sei lá, faz alguma porra aí, seu louco. É, eu espero os comentários de vocês, mas assim, a partida, mano, foi ruim pra caramba. E eu ainda fui de Sharp Tech, que é uma arma horrível. Essa arma, ela é horrível, pelo menos assim, sem nenhum setup direito, foi crua do jeito que eu peguei ela. Eu falei, mano, vou gravar essa bodega aqui, vamos ver no que vai dar. Assim, os gráficos são bem bonitos, eu achei bem bonito, assim, a princípio. Por mais que eu não tenha nem placa de vídeo, no meu notebook, a placa de vídeo é on-board. Então, assim, é, não, pensei que não ia rodar nenhum jogo e acabou rodando Modern Combat 5. Simplesmente pelo fato de eu ter tacado mais memória aqui. Então já é um avanço, mas eu queria ver, é, de vocês, ouvir o feedback. Então eu espero que vocês comentem e lasca o like aí se você quer que eu traga mais vídeos de Modern Combat 5 for Windows. E tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. Piu. Recon activado. Recon activado. Recon activado. Recon mobilized. Recon mobilized. Recon mobilized. Vamos lá. 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 Vamos lá.